Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu trago pra vocês aí ó, um cenário que faz tempo que eu não trago nada Até que ele tá bem diferente aí, tô com um pedaço de coisa pra tudo que é lado aqui Tô dando uma trocada de lugares em algumas coisas aqui e ainda não ajeitei Mas esse daqui é meu quarto, lugar antigo que eu gravava que tinha um cenarinho legal Mas agora está tudo bagunçado Enfim, nesse vídeo eu vou falar pra vocês coisas novas que chegaram na loja pra vender A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que agora eu tô tendo alguns jogos lacrados Coisa que eu nunca trabalhei, eu nunca trabalhei com jogos lacrados na loja Então em primeiro lugar o que eu quero falar pra vocês aí É que eu tenho aqui a pronta entrega na minha loja e também lá na loja virtual aí no site gameplaydoboy.com.br O jogo Crash Insane Trilogy Tá lacradinho lá, o preço tá bem bacana Apesar de ser loja física, tá? Não queiram comparar preços com lojas virtuais aí como por exemplo, sei lá, Saraiva Eu não sou exatamente uma loja virtual em si Eu tenho uma loja física e vendo lá no site no mesmo preço que eu vendo aqui na loja física, tá? Então é isso daí, eu tenho lá o Crash Insane Trilogy Esse jogo que ficou sensacional aí Pretendo trazer pra vocês aí a continuação dele até zerar todos os sábados ao vivo Pra quem tá perdendo aí, ó, todo sábado às 3 da tarde A gente tá jogando todos os Crashs aí na versão Insane Trilogy no Playstation 4 Eu, o Felipe e o Doutor Também tô tendo agora o jogo Destiny 2 Foi lançado ontem e eu já tenho aqui na loja a pronta entrega, tá? O jogo tá saindo aí num preço muito bacana também Quase preço de internet Pra ser sincero pra vocês Se eu não me engano, na loja virtual aí Eu vou tá conseguindo bater mais ou menos o preço de outras lojas virtuais de grande nome aí Como Americana, Saraiva, essas coisas assim O preço vai tá mais ou menos a mesma coisa E aqui na loja virtual também Aproveitem aí o jogo Destiny 2 Que cara, que jogo, véi Que jogo Só isso que eu tenho que falar pra vocês E pra quem ainda não comprou, cara Aproveita porque tá acabando Tem no máximo aí umas 14 ou 15 peças Desse lote de Playstation 4 Que eu postei um vídeo aí uns tempinhos atrás Avisando que estava acabando Esse bundle do Playstation 4 Slim aí Ele é de 500 GB E acompanha o jogo Call of Duty Infinity Warfare em mídia física E o Call of Duty Modern Warfare remasterizado Em mídia digital Pra você fazer download aí Por R$1.399 E pode parcelar no cartão em até 12 vezes Se você é daquele outro poranga Você pode vir aqui na loja Você retira na hora e tudo mais Se você não é daqui O link tá aí na descrição do vídeo Você pode comprar por aí Facinho E eu aceito o Mercado Livre também E pra quem tá procurando aí ainda por cima Uma coisa diferente e tal Eu tenho também o Playstation 4 dourado De 1 TB de HD Não acompanha jogos Ele tá por R$1.490 Pressaço Levando em consideração que é o Gold E com 1 TB de HD E pra fechar com chave de ouro aí galerinha Não esqueçam que tá aberto aí Um sorteio pra na hora que eu bater 6 mil inscritos Tá? Então se você olhar aqui embaixo agora E eu já estou com mais de 6 mil inscritos O sorteio já foi Mas se ainda está pequeno Aproveita aí na descrição do vídeo Tem um link pra você participar do sorteio De um Super Nintendo Lindão Completo, cara Fonte, cabo de vídeo Controle E eu vou sortear isso pra vocês Aproveitem aí O sorteio tá quase pra chegar Já passamos aí de 5.800 inscritos Falta menos de 200 inscritos aí Pra gente chegar nesse sorteio Beleza? É isso aí Então valeu Falou O Master System 2 Ele realmente criou o jogo Para o Master System 2 Dá uma sacada nessa foto aqui agora galera Além de criar o jogo Programar e tudo mais Foi um fan-made Tá bom? Até onde eu sei Parece que ele reprogramou mesmo Em cima do Alex Kidd Vendeu Foi antes do Wii U O Nintendo Wii Teve cerca de 75 milhões De cópias vendidas E é o ante-penúltimo console Que a Nintendo lançou Comparando aí com o Playstation 2 Se eu não me engano O Playstation 2 é o console mais vendido Da... E é o que eu sei